Deus lá de cima sabe muito bem Qual a minha sina, o que é que me convém Bicho do mato, ela veio comigo Teve ninho, carinho, brô, abrigo Lá votei na roça, lá votei no milharal Lá votei passando bem, lá votei passando em mal O truma no cérebro dela de repente Brustão, brusca, brus, bruscamente Que amolação, mas que amolação Meu Deus, essa mulher só me deu amolação Que amolação, que amolação Meu Deus, essa mulher só me deu amolação Deixa de gostar, deixa de me tratar bem Começa a gostar de deixar de me tratar bem Mãe a manhosa, nhe, nhe, nhe Eu só penso nela, ela só pensa em se mudar Quanto mais eu frigo, mais me grudo aqui Quanto mais eu pujo, mais eu tô apaixonado Bruma no cérebro dela de repente Brustão, brusca, brus, bruscamente Que amolação, que amolação Meu Deus, essa mulher só me deu amolação Que amolação, mas que amolação Meu Deus, essa mulher só me deu amolação Dois muris dos oito que a gente tem Ela apanhou na rua com alguém Mesmo assim eu fui pai pros pobrezinho Na lei da humildade, conforme Jesus Cristo Mas tem esse ódio em câmera lenta A certeza hipnotiza e me tenta Eu procuro uma razão, em cada ato meu Deve ser maior, com deve ser só eu Que amolação, mas que amolação Meu Deus, essa mulher só me deu amolação Que amolação, que amolação Meu Deus, essa mulher só me deu amolação Que amolação, que amolação, que amolação Funk lá no morro da mangueira Essa menina tá dizendo sim, eu sei Noite e bamba, tudo a peça Baião na rampa do cruzeiro Essa menina tá dizendo, don't worry Cause everything is gonna be alright Everything, every tune will be played by night Yeah, yeah, oh, oh Yeah, oh, oh Regue lá na rádio do café, rapaziada que tiver a fim, vai lá Eu vou ficar com o Jack, se é do Jack, vai pra lá Se não for, já foi O bonde do desejo segue rumo, caixa, bumbo e sexo Saudade na rampa do mundo, seu nome é Jack, Jack Tequila Seu nome é Jack, ele me mistiei, eu tequila O Jack foi nascer numa cabana e noa, noa Sol do Tahiti na pele, na boa, seu barco zooma, duas filhas na canoa Coco pra beber e leite de lioa Jack, uma menina tão bonita que enjoa, enjoo de vertigem, viagem de avião Hálito de virgem, dois olhos de amêndoa, vacaca dela, macaca gazela Linda toda, toda linda ela, toda beleza se reconhece nela Jack, tequila, coca cola e água, égua língua, minha mágoa Eu disse punk lá no morro da mangueira Essa menina tá dizendo sim, eu sei Noite bamba, tudo a peça Bailão na rampa do cruzeiro Essa menina tá dizendo don't worry Cause everything is gonna be alright Everything, everything will be played by night Oh yeah, oh, oh Some of me Jackie, Jackie Tequila Oh Jack, let me misty, yeah Tequila Onde é que foi nascer numa cabana e noa, noa Sol do Tahiti na pele e na boa Seu pai cruzou o mar, duas filhas na canoa Coco pra beber e leite de lioa Jack, uma menina tão bonita que enjoa Enjoa de vertigem, viagem de avião Hálito de virgem, dois olhos de amêndoa Vaca, cadela, vacaca, cadela Mais mala, pelo amor de Deus O mais mala, meu, por caridade O mais mala pro ceguinho, pro menino Entrou da esquina, tem gente só pedindo O mais mala pro desempregado O mais molinha pro preto, pobre e doente O mais mala pro que resta do Brasil Um indigo pro indigente Ele que pede, eu que dou Ele só pede, o ano é mil novecentos e noventa e tal Eu tô cansado de dar esmola Qualquer lugar que eu passe, é isso agora O mais mala, pelo amor de Deus O mais mala, meu, por caridade O mais mala pro ceguinho, pro menino Entrou da esquina, tem gente só pedindo O mais mala pro desempregado O mais mala, minha, pro preto, pobre e doente O mais mala pro que resta do Brasil Pro mendigo, pro indigente Eu tô cansado, meu bonde da esmola Essa cota miserável da vareza Se o país não for pra cada um Pode estar certo, não vai ser pra nenhum Não vai não, 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 não vai não No hospital, no restaurante, no sinal, no morumbi, no mar e o filho no mineirão Menino me vê, começa logo a pedir Me dá, me dá, me dá um dinheiro aí Menino me vê, começa logo a pedir Me dá, me dá, me dá um dinheiro aí O mais mala, pelo amor de Deus O mais mala, meu, por caridade O mais mala pro ceguinho, pro menino Entrou da esquina, tem gente só pedindo Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá E saíça, vela do barco Mar do Atlântico Sul Marinheiro João Eduardo Anjo do céu azul E saíça, ancora vela Três milhas do ator Soma no que o corpo dela Ofusca a luz do sol Quem avista a ilha do amor Oa, 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 amor, vida boa Oa, oa, vento dá na vela Oa, oa, me leva pra ela E saíça, vela do barco Mar do Atlântico Sul Mar do Atlântico Sul Mar do Atlântico Sul Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá um beijo E saíça, vela do barco E saíça, vela do barco Mar do Atlântico Sul Mar do Atlântico Sul Mar do Atlântico Sul Anjo do céu azul E saíça, ancora vela Três milhas do ator O sol na nuca e o corpo dela Ofusca a luz do sol Tempestade vai, vem, vai Firme no leme, mas eu Ela me quer, eu já não choro mais Vou correr o mundo inteiro Me dá um beijo, porque um beijo é uma reza Pro marujo que se preza Me dá um beijo, porque um beijo é uma reza Pro marujo que se preza Oa, oa, balanço do mar Oa, oa, amor, vida boa Oa, oa, vento da navela Oa, oa, me leva pra ela Oa, oa, vento da navela Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, 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 yeah Não alimenta os cybers Improvável é impossível Te ter e ter que esquecer Insuportável é dor incrível É como mergulhar no rio E não se molhar É como não morrer de frio No gelo polar É ter estômago vazio E não almoçar É ver o céu se abrir no estilo E não se animar Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer Insuportável é dor incrível É como esperar o prato e não salivar Sentir apertar o sapato e não descalçar É ver alguém feliz de fato Sem alguém pra amar É como procurar no mato Estrela do mar Ah, 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 yeah Te ver e não te querer É improvável é impossível É impossível Te ter e ter que esquecer Insuportável é dor incrível É como não sentir calor em Cuiabá Ou como no arpo a dor não ver o mar É como não morrer de raiva com a política Ignorar que a tarde vai vadia e mítica É como ver televisão e não dormir Ver um bichando pelo chão e não sorrir E como não provar o néctar de um amor Depois que o coração despeca a mais fina flor Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível É impossível Te ter e ter que esquecer É impossível Chega disso Chega disso Chega disso Não vou poder Já toquei Agora vou Agora go Agora go não Agora Agora Pobamba Quando sai o samba Ligo automático Solidariedade, caridade, senso prático Signo de touro Tudo que por dentro é ouro A flora batucada na barriga da manhã Pobamba Quando sai o samba Ligo automático Solidariedade, caridade, senso prático Signo de touro Tudo que por dentro é ouro A flora batucada na barriga da manhã Chega disso Chega disso Não vou poder Já toquei Agora vou Agora go Agora go não Agora go Agora go não Agora go Agora go não É no palácio É no caso É Breno Sobrado É na moita Bem bom Do guigili Big bang Do bumbum A minha nega gosta Chega e se encosta A noite inteira Analang Analang É no palácio É no caso É Breno Sobrado É na moita Bem bom Do bumbum Do bumbum A minha nega gosta Chega e se encosta A noite inteira Analang Analang Chega disso Não vou poder Já toquei Agora vou Agora go Agora go Agora go Agora go Agora go Agora go Agora Desse lado cruzeiro Na batida da guitarra Neguinho da favela Quis saber onde era a parra Eu disse meu irmão Onde tiver tomado Eu tô Um busal Aquarinho Um buraco Do Brasil Desse lado cruzeiro Na batida da guitarra Neguinho da favela Quis saber onde era a parra Eu disse meu irmão Onde tiver tomado Eu tô Um busal Aquarinho Um buraco Do Brasil Chega nisso Não vou poder Já toquei Agora vou Agora go Agora go Agora go Agora go Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Atenção não foi à toa não Sem finil a utopia Mas a guerra foi o dia a dia não E trouxe a vida inteira Pra luz tão incrível Estama a luz do sol Apoiado em poesia e tecnologia Agora a luz do sol Pra que tanta sujeira Nas ruas e nos rios Qualquer coisa que se suje Tem que limpar Se você não gosta dele Diga logo a verdade Sem perder a cabeça Sem perder a amizade Pacato cidadão Pacato da civilização Pacato cidadão Pacato da civilização Pacato cidadão Te chamei a atenção Não foi à toa não Sem finil a utopia Mas a guerra foi o dia a dia não E trouxe a vida inteira Pra luz tão incrível Estama a luz do sol Apoiado em poesia e tecnologia Agora a luz do sol Consertar o rádio Consertar o rádio E o casamento É Corre a felicidade No nosso voto cinzento Se abolir a escravidão Do caboclo brasileiro Numa mão e educação Na outra dinheiro Pacato cidadão Pacato da civilização Pra cá do cidadão, a pra cá da civilização Pra cá do cidadão, a pra cá da civilização Pra cá do cidadão, a pra cá da civilização Someone's knocking on the door Somebody's ringing a bell Someone's knocking on the door Somebody's ringing a bell Do me a favor, open the door Pra cá do cidadão, a pra cá da civilização Pra cá do cidadão, a pra cá da civilização